Foi uma viagem de transformação. A gente sabe tudo o que a pesquisa agropecuária fez nesses 40 anos para transformar a natureza no Brasil. Mas eu acho que a transformação mais determinante, que será a mais duradoura, foi o que aconteceu com as pessoas. As pessoas, a princípio, não acreditavam na capacidade do Brasil de gerar conhecimento, de inventar coisas. E hoje a gente vê que ninguém mais concebe viver sem conhecimento, sem tecnologia. As pessoas pedem isso. Os políticos, os prefeitos, os vereadores, hoje pedem tecnologia para as suas cidades. Isso é uma mudança que aconteceu no coração das pessoas. E eu acho que é a coisa mais fantástica que pode acontecer nessa nossa relação com o conhecimento. A gente entender que o conhecimento é a melhor coisa, a melhor ferramenta para poder resolver problemas. E é isso que eu acho que a gente participou. E aí Obrigado.